Meu marido adora comer pizza. E um dia a gente saiu, foi pra um restaurante onde tinha uma pizza muito boa e alguém que me conhece, sabe que eu sou nutricionista, perguntou Nossa, mas nutricionista come pizza? E essa pergunta é muito comum. Nutricionista come pizza? Nutricionista come pão? Nutricionista come bolo? E hoje a gente vai desmistificar uma questão que é muito importante porque existe um medo das pessoas de comerem carboidratos que é muito grande inclusive as pessoas repetem muito frequentemente de que alimentos muito ricos em carboidrato principalmente alimentos que tem farinha, farinha de trigo, que são ricos em glúten, que são fontes de glúten então aí entra pão, pizza, bolo, macarrão, podem causar muitos problemas de saúde e a explicação que as pessoas dão é que o trigo que nós temos hoje não é tão bom quanto o trigo que existia no passado que o trigo que existia no passado seria muito saudável e que o trigo que existe hoje seria muito problemático por conta das modificações genéticas que foram feitas ao longo das décadas e das centenas de anos mas se a gente fosse pensar assim, a gente teria que compreender também que então o tomate que a gente come hoje não é igual do passado e que o pepino que a gente come hoje não é igual do passado então vamos ver o que na verdade as pesquisas dizem sobre esse tema antes da gente repetir coisas que na verdade aumentam a neurose das pessoas e o que é neurose? A neurose é uma condição psiquiátrica que não permite que a gente aproveite a vida então olha só o tanto de coisa que você tem que fazer por dia você tem que acordar e você tem que estudar ou trabalhar e você tem que cuidar da própria saúde você tem que cuidar da saúde da sua família e você tem que evoluir para que você seja cada vez uma pessoa melhor em todos os sentidos e você precisa pagar contas e você precisa tomar ônibus ou dirigir até o local onde você vai passar a maior parte do dia nós temos muitas atividades durante o dia se a gente ainda for ser totalmente neurótico com o que a gente come em cada horário em cada refeição, em cada quantidade, realmente não vai ser legal para a gente e o alimento ele é fonte de nutrientes mas ele também é fonte de prazer a gente não pode esquecer disso nós temos uma história com o alimento, uma história de vida desde a nossa infância qual é esse alimento que te dá tanto prazer que na verdade melhora a sua saúde porque sentindo esse prazer você produz hormônios, você produz neurotransmissores que são importantes para regular o seu corpo e que são importantes também para que você sinta-se bem, tranquilo e relaxado então nem tudo é proibido é lógico que eu não estou falando para ninguém ficar comendo pizza o dia todo isso não vai fazer bem para a saúde nem para a mente mas existe uma moderação que precisa ser seguida mas em relação a essa questão do trigo antigo e trigo novo em primeiro lugar, nesse artigo de 2019 o artigo diz, os autores dizem que consumir alimentos com trigo não vai te causar problemas gastrointestinais a não ser que você realmente tenha alguma questão relacionada ao consumo de glúten e aí eu tenho um vídeo sobre isso que explica o que é doença celíaca que explica o que é intolerância ao glúten, alergia ao trigo então nesses casos realmente a restrição total ou parcial de trigo dependendo do caso, é indicada além disso, existem alimentos que contêm glúten e que também são péssimas por serem ultraprocessados então se você compra uma bolacha industrializada talvez essa bolacha venha com gordura hidrogenada ou com um excesso de gordura que foi aquecida numa temperatura tal que acabaram sendo gerados produtos inflamatórios esse biscoito pode conter muito açúcar esse biscoito pode conter muitos conservantes, corantes então não é questão do glúten em si mas da qualidade do alimento que você está consumindo em relação a glúten, velho, trigo, velho e trigo novo o trigo que os antepassados consumiam e o trigo que nós consumimos hoje esse estudo publicado em 2017 fala o seguinte após análise dos peptídeos gerados pela digestão do trigo foram geradas na verdade nesse experimento mais toxinas e mais substâncias que causam problemas imunológicos quando o glúten era antigo nas variedades antigas e não nas variedades novas de novo, se você reage ao glúten se você tem doença celíaca você não pode consumir glúten se você tem um grau de intolerância ao glúten não é doença celíaca, mas você se sente mal quando consome alimentos com glúten o intestino prende, ou ele solta ou você tem dor abdominal ou você tem gases demais é bom investigar isso e talvez você realmente precise diminuir essa ingestão do glúten agora, para as outras pessoas o glúten pode entrar dentro de uma dieta balanceada os melhores alimentos para o intestino e para o sistema imunológico são os alimentos de origem vegetal frutas e verduras bem coloridas frutas bem variadas porque são ricas em vitaminas em fibras prebióticas que vão aumentar a proliferação de bactérias boas no intestino vão manter esse intestino desinflamado e saudável os alimentos de origem vegetal também são ricos em fitoquímicos que são antioxidantes que são anti-inflamatórios e que melhoram o sistema imunológico leguminosas, tubérculos, raízes temperos, condimentos também são muito importantes dentro dessa dieta variada então se precisar de ajuda para montar uma dieta que realmente seja interessante para você consulte um nutricionista e se você quiser um nutricionista que vá brigar com você quando você comer um pedaço de pizza não, não ligue para mim porque não sou desse tipo de nutricionistas mas existem um monte aí é só procurar no Instagram tem um monte de nutricionista dando xilique e contribuindo para essa neurose nutricional que a gente vê e é tão desnecessário minha avó tem 94 anos e ela come o pãozinho dela todo dia de manhã com o cafezinho dela todo dia de manhã então é muito desnecessário para a maioria das pessoas essa exclusão de grupos inteiros de alimentos e se você tem um amigo um parente que vir falando para todo mundo não consumir glúten porque o trigo de hoje é péssimo mande esse estudo para ele vamos discutir mais sobre esses aspectos e ao invés de propagar um monte de notícias e informações que não tem respaldo científico continue seguindo o canal acompanhe meu blog porque eu estou sempre trazendo pesquisas atualizadas para que a gente possa conseguir com a alimentação uma nutrição mais adequada mas também o prazer que a gente tanto precisa e que a gente extrai do alimento qual é a sua história com o alimento? qual é aquele alimento de infância que quando você vê nossa, aquece o seu coração coloca aí para mim Música 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 Música